E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Vale a carinha dela, mó rostinho de bebê Trombei numa dela, e já chamei pra foder Ela disse que tá facinha, e falou que hoje pode O resumo ela já sabe, Guida Zé, ó, solta no bigode No beco, beco, nó é forte, nó é forte, nó é forte Na rua, nó é forte No beco, beco, nó é forte, nó é forte, nó é forte Na cama, nó é forte, nó é forte, nó é forte Na sala, nó é forte Olha a carinha dela, mó rostinho de bebê Trombei numa dela, e já chamei pra foder Ela disse que tá facinha, e falou que hoje pode O resumo ela já sabe, Guida Zé, ó, vai solta no bigode No beco, do beco, nó é forte, nó é forte, nó é forte Nós fode, nós fode, nós fode, na cama nós vamos Tomeco, tomeco, nós fode, nós fode, nós fode Tomeco, nós fode, nós fode E aí, Titei Gui da Zeó, tava gabundo mesmo, hein cachorro Olha a carinha dela, mó rostinho de bebê Trombei numa dela, e já chamei pra foder Ela disse que tava assim, e falou que hoje pode Por resumo, ela já sabe que da Zeó, só tá no bigode No beco, beco, nós fode, nós fode, nós fode Na lua, nós fode No beco, beco, nós fode, nós fode, nós fode Na cama, nós fode, nós fode, nós fode Na sala, nós fode Olha a carinha dela, mó rostinho de bebê Trombei numa dela, e já chamei pra foder Ela disse que tá facinha, e falou que hoje pode Por resumo, ela já sabe que da Zeó, vai soltar no bigão No beco, no beco, nós fode, nós fode No beco, nós fode, nós fode Na cama, na cama, nós fode, nós fode Na cama, nós fode No beco, no beco, nós fode, nós fode No beco nós fode, nós fode No beco nós fode, na cama, em todo lugar No beco nós fode, na cama, em todo lugar E aí DJ Guida E aí DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí DJ Guida